Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção, representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira, respeita nossa bandeira Copa nós ganhamos cinco e logo mais sobe pra seis E a tia da rua de cima, liga a tela na esquina Botequinho, lota, Brasil, joga Maria e Azevedo Boa tarde, Batalha da Leste Boa tarde É 45 então, seu mestre É 45, 90, 45? Não, 45, a gente possa não Ah, 45, pode dar 45 segundos, terceira rua de bate-bota Aê Maria, você tem 45 segundos para devastar a mente desse parceiro aqui, entendeu? Aê, joga a mão pra cima, Zona Leste, geral Você vai puxar o bicho? Pode, pode Fica a vontade dele Aí E quando der um dia, a hiena vai correr, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quando o parceiro cantar, as greds vão querer ser, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E nessa live agora eu me sinto preenchida, por isso mesmo que eu entrego minha vida na batida E hoje eu venho sempre a sua? Não é a luz da lua, não é a luz da lua, mas eu tô perante a rua aí O julgamento não é sobre você julgar o outro, na verdade é fazer o que você faz com gosto Por isso mesmo você entende a mentalidade, eu peço que você mande o que sente de verdade Porque na verdade isso é o que tira, eu já tô cansada de chegar e ouvir mentira Eu quero ver esse pequeno detalhe, de você mandar a verdade, o puro suco do freestyle Aquilo que tá dentro de você, a sua verdade é a essência do ERP Por isso que a batalha não é matar ou morrer Sobre, manda um ataque, vê se você vai responder Só que eu acho que não Por isso mesmo que eu faço a improvisação Cê tá me olhando, eu conheço esse redo Vejo seu corpo tremendo, é sinal que tá com medo Anima que se arrima No final de tudo eu tenho essa coragem Por isso que eu sempre mando a vibe pra cima O argumento de otário Eu nunca aqui vou ter medo de um adversário Entendeu? Por isso eu vou rimando aqui na roda Eu gosto disso, por isso eu faço a correria foda Entendeu? E agora eu tô aqui todo dia Por isso agora eu vou bater na Maria Por isso agora eu vou provando que você é uma fraude Tô fazendo a correria, história no underground Porra! Então vem meu mano, agora eu vou bater Sem maldade você não vai conseguir debater Cê tá ligado que agora eu vou fazendo um verso Cê sabe que agora eu sou logo perverso Porque cê sabe que eu vou fazendo meu versado Há tempos eu tô esperando aqui ser sorteado Então cê tá ligado que eu fico na memória Agora que eu fui sorteado eu vou fazer história Chego nessa pita aí, vou no microfone Porque cê tá ligado que esse é o enrede Agora cê nunca vai esquecer o nome do Azevedo Vou botar a vontade da Maria Cê sabe que aqui cê tá de batifaria Eita, 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 eita Falou um belote Vamos lá, por ânimo de rima Para ele quem gostou das imagens de Maria Diferente noite Para ele quem gostou das imagens de Azevedo Eita, aplausos Vamos pro jurados É, vamos aí jurados 3, 2, 1 Maria 1 a 0 no ataque Mas eu vou te falar um bagulho, parceiro Eu já vi uns bagulho acontecendo aqui na Batalha da Leste, irmão Que você diria Eita, não é possível Eu acredito em você Se vocês acreditam, joga a mão para o outro Eita, camarada, joga a mão para o outro Ei, 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 ei Na moral, é tão senhora, não é doce dia não, hein Ei, 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 ei on E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Só que cê sabe né parça que o freestyle é logo evidente Cê sabe que eu vim aqui representando a cidade de Tiradentes Então cê sabe né parça que agora você vai logo perder Porque você pediu pra me amassar Cê vai pedir, agora vai se arrepender Cê entendeu? Depois de ser amassada Chegou essa vida, cê sabe que eu rimo na quebrada Então cê tá ligado que o Azevedo já embrasa Mostrando que o hip hop é sempre minha casa Então cê tá ligado né mano que vou provando que eu não sou fraude Cê sabe que eu sou underground Até porque cê sabe que você é MC de Araque E quando você chega você perde no ataque Até porque cê sabe que aqui eu nem esperava Só que cê sabe parça que eu quebro a sua cara Porque cê tá ligado que o ataque é muito bom Chego nessa fita mostrando que eu tenho dom Até porque cê sabe né parça que agora eu vou continuando Mostrando que o freestyle é louco E fazendo verso eu sou insano Você é insano é o que falou perante a cidade Eu sou uma louca que trabalha com a insanidade Por isso mesmo que eu mantenho na batida Só que lamento cê não vai acabar com a minha vida Você é tiradentes Você falou que é de tiradentes Eu intercalo Eu sou da zona norte e tô por toda São Paulo Por isso mesmo Cê entende que esse é o recanto da favela da Marconi E eu parei nos quatro cantos Então Cê entende que na verdade você treme na minha frente Não é sobre ser mina Não é sobre ser homem É sobre o ser MC e a favela que tá meu nome É isso mesmo Como não teve marido com as suas coletivas Vamos pra votação Pra quem começou Segura aqui a pra Barulho pra um só e com vontade Não gostou Palminha Barulho pra quem gostou das rimas Do Azevedo Tem esse mesmo computado Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas E hoje Maria Barulho pra quem gostou das rimas Jurados em três, dois, um Maria para a próxima fase Muito barulho pra auxílio Bola 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 Bola